Olá, bom dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo! Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. A partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, segundo dia do mês, 2 de agosto. Vamos então aos destaques do dia. Estados e União começam negociação nesta terça-feira no STF para pacificar novas regras do ICMS. O preço do óleo diesel no Brasil dobrou em um ano e meio e a Petrobras não vê tendência de queda nos próximos meses. Estados Unidos matam com drone Ayman al-Zawahiri, principal líder da Al-Qaeda. E você confere também uma história emocionante que aconteceu em um hospital do Rio de Janeiro. Gêmeos unidos pelo crânio são separados com a ajuda da realidade virtual. Tudo isso a partir de agora. A União e os Estados tentam negociação para um acordo sobre as novas regras do ICMS. A comissão criada por ordem do Supremo Tribunal Federal busca entendimento sobre as mudanças aprovadas este ano. A Comissão Especial une representantes dos governos estaduais e o governo federal para buscar um entendimento sobre as novas regras que alteram a incidência do imposto sobre combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. O colegiado criado por ordem do ministro Gilmar Mendes tem até o início de novembro para pacificar a aplicação dessa nova lei. Uma das principais mudanças foi o teto de 17% a 18% estabelecido para a cobrança do imposto nesses setores que passaram a ser classificados como bens e serviços essenciais. Os Estados querem ser ressarcidos pela perda de arrecadação decorrente da nova regra. Mas o Ministério da Economia discorda do cálculo proposto pelos governadores. A primeira reunião de conciliação, de forma virtual, conta com a participação de representantes da Câmara, do Senado e do Tribunal de Contas da União. Os municípios também podem indicar dois representantes. A conta, segundo os Estados, não deve levar em conta nenhum gatilho ou piso para o ressarcimento. Por essa proposta, a compensação seria feita com o abatimento na dívida dos Estados e do Distrito Federal com a União ou em dívidas com entes privados, nas quais a União consta como garantidora. O preço do óleo diesel no Brasil dobrou em um ano e meio. A Petrobras não vê tendência de queda no valor do combustível, pelo menos pelos próximos meses. Ao contrário da gasolina, que após os esforços bem-sucedidos do governo ficou bem mais barata, o preço do óleo diesel continua tendo uma trajetória de alta e não há sinais de redução do valor. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o litro do combustível vem subindo mês a mês desde dezembro do ano passado. A Petrobras, que precifica o combustível na venda para as distribuidoras, prevê que não há chances de uma baixa significativa. Hoje, o preço médio do litro do óleo de diesel nos postos é de R$ 7,42. O valor é mais que o dobro dos R$ 3,69 registrados pela pesquisa da ANP em janeiro de 2021. A maior fatia do preço, cerca de 67%, é o valor bruto do litro do óleo diesel cobrado pela estatal das distribuidoras, o que equivale a cerca de R$ 5,06. Os outros 33% são impostos e o lucro de distribuidoras e postos, além da mistura obrigatória com biodiesel. A disparada no preço tenta nivelar os valores praticados no Brasil aos do mercado mundial. E os preços dispararam depois do início da guerra na Ucrânia, em que a Rússia passou a sofrer boicote. Grandes produtores ou consumidores mundiais, como os Estados Unidos, a Índia e países do Oriente Médio e Europa, também estão com estoques baixos de diesel. E olha só, em um ranking que compara o valor do combustível em 167 países e territórios, o Brasil tem o 82º diesel mais barato do mundo, ao lado de Estados Unidos e Curaçal. O preço do diesel brasileiro considerado foi de US$ 1,39 por litro. No ranking da gasolina, o Brasil tem a 41ª gasolina mais barata do mundo. Isso se deve à recente queda forte no preço do combustível e à valorização do dólar nas últimas semanas. Em apenas um mês, o valor médio da gasolina calculado pela ANP despencou R$ 1,50, uma redução de mais de 20%. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre emprego. Dados divulgados pelo Caged mostraram que seis em cada dez contratados com carteira assinada no primeiro semestre de 2022 tinham menos de 25 anos de idade. Os jovens com até 24 anos foram os mais escolhidos nas contratações com carteira assinada realizadas nos primeiros seis meses de 2022. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, cerca de 62% dos contratados formalmente no período não tinham mais de 25 anos de idade. Entre aqueles com idades entre 25 e 65 anos, o número de contratações também foi maior que o de demissões. Cerca de 37% das vagas disponíveis nos primeiros seis meses do ano foram preenchidas por pessoas dessa faixa etária e também representam um número positivo. Os dados do Ministério do Trabalho mostram ainda a situação ocupacional por nível de escolaridade. Entre os contratados com carteira assinada no primeiro semestre, sete de cada dez tinham um ensino médio completo. Depois aparecem os profissionais com ensino superior completo, que preencheram pouco mais de 12,1% das vagas formais abertas no período. Nesta manhã acontece uma operação da Polícia Militar no Rio de Janeiro, na comunidade do Jacarezinho. A informação foi confirmada pela corporação. Agentes de diversas áreas estão na região e eles buscam armas, drogas e criminosos. O policiamento foi reforçado nos principais acessos da comunidade. Até a última atualização não havia informações sobre prisões e apreensões. A PM também realiza operações nos complexos do Chapadão e do Lins e nas comunidades do Engenho, da Galinha, do Jacaré e do Fubá. Já foram abertas as inscrições do segundo semestre do programa Universidade para Todos, que oferece bolsas de estudos integrais e parciais em instituições particulares de ensino superior. Quem traz para a gente mais detalhes é a repórter Maria Clara Lente. Para se inscrever, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio de 2020 ou 2021 e ter alcançado média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento. Além disso, não pode ter zerado na nota da redação. E também tem outros requisitos. O estudante tem que ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou ter cursado o ensino médio completo ou parcial em escola privada, só que como bolsista. Ou ainda ser uma pessoa com deficiência ou ser professor da rede pública de ensino, visando os cursos de licenciatura e pedagogia. Para concorrer às bolsas integrais, a pessoa deve ter renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio. E para as bolsas parciais, o limite é de três salários mínimos. Os interessados devem se inscrever até quinta-feira, dia 4 de agosto, pelo site acessounico.mec.gov.br.prouni Antes do intervalo, a gente traz um destaque internacional. O presidente Joe Biden anunciou na noite desta segunda-feira a morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, em um ataque com drone no Afeganistão no último fim de semana. Um novo golpe contra a organização terrorista. Considerado o cérebro por trás dos atentados de 11 de setembro de 2001, que deixaram quase 3 mil mortos em Nova Iorque, Zawahiri assumiu a liderança da organização terrorista depois da morte de Osama Bin Laden em 2011. A operação realizada no último fim de semana foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente americano Joe Biden. Para as famílias que perderam pais e mães, maridos, esposas, filhos e filhas, irmãos e irmãs, amigos e colegas de trabalho naquele dia de setembro, espero que essa ação decisiva traga mais um grau de encerramento. De acordo com um funcionário do governo americano, não houve vítimas civis na investida contra o líder da Al-Qaeda. Depois de procurar incansavelmente Zawahiri por anos sobre as administrações Bush, Obama e Trump, nossa inteligência localizou Zawahiri no início do ano. Ele havia se mudado para o centro de Cabul para se reunir com membros de sua família. Depois de considerar cuidadosamente as evidências claras e convincentes de sua localização, autorizei um ataque de precisão que o removeria do campo de batalha de uma vez por todas. O egípcio de 72 anos era um dos terroristas mais procurados no mundo pelos Estados Unidos, que oferecia 25 milhões de dólares em recompensa por qualquer informação que levasse à sua prisão ou condenação. A seguir, a gente atualiza os números da pandemia. E você confere uma história emocionante. Gêmeos Unidos pelo Crânio são separados com a ajuda da realidade virtual. Não perca! Nós voltamos já! Seja bem-vindo mais uma vez! Estamos de volta ao vivo! Agora são 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E vamos falar de tempo? Nessa terça-feira, a temperatura sobe e a umidade do ar cai aqui no Brasil. Na maioria do país, o dia vai ser de muito sol e poucas nuvens. Existe possibilidade de chuva entre as regiões norte e nordeste. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades do país. Começando por Anápolis, em Goiás, que tem previsão de tempo firme. A máxima por lá deve chegar a 28 graus. Em Chapecó, Santa Catarina, o sol também deve predominar e os termômetros devem marcar até 25 graus. Para finalizar, aqui em São Paulo o tempo também vai ficar firme. Vamos dar uma olhada agora em como está o céu nesse momento. Olha só! Tudo azul, nenhuma nuvem. Hoje tem cara de dia quente. Não tem previsão de chuva. A máxima prevista aqui para a capital vai chegar a 25 graus. Agora a gente fala sobre os impactos do tempo. Sem previsão de chuva volumosa para o mês de agosto, o sistema Cantareira, que abastece boa parte de São Paulo, deve seguir em estado de alerta. Julho foi o mês mais seco dos últimos anos. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências, o segundo mês do ano termina com um déficit de chuvas de 66% na capital paulista. É o segundo fevereiro mais seco da série histórica do CGE, que detém dados desde 1995. O acumulado médio de precipitação foi de 75 milímetros, o que corresponde a apenas 34% da média do mês. O mês atual só perde para fevereiro de 2018 como o mais seco, quando o acumulado foi de 64 milímetros. A falta de chuvas na região metropolitana de São Paulo tem piorado o volume nos reservatórios de água que abastecem a população. O sistema Cantareira opera com cerca de 43% de seu volume. Segundo a Sabesp, é o menor número dos últimos seis anos, se comparado com o mesmo dia 27 de fevereiro. Especialistas acreditam que é possível que falte água nas casas ainda este ano. Apesar disso, a Sabesp nega que haja risco de desabastecimento neste momento. O assunto agora é a pandemia. Desta vez, a média de casos aponta redução. Vamos aos números. O Brasil confirmou mais 201 mortes por covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 678.715 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 22.064 novos casos de covid-19. Ao todo, já são 33.855.964 diagnósticos confirmados. Com tendência de estabilidade e variação de menos 11% em relação a duas semanas, a média móvel de mortes chegou a 225 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 33.428 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda com variação de menos 41% em relação a duas semanas. Vale destacar que, de acordo com o Ministério da Saúde, o estado do Mato Grosso do Sul não atualizou o número de mortes. O assunto agora é a vacinação contra a covid, já que o Brasil tem mais de 462 milhões e 300 mil doses de vacinas aplicadas. Vamos entender melhor esse avanço olhando o nosso vacinômetro. De acordo com dados do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, a primeira dose já foi aplicada em 84,46% da população. Já a segunda dose, em 79,96% dos brasileiros. E a primeira dose de reforço, ou a terceira dose, em 52,30% das pessoas. E voltando a olhar para o mundo, uma resseguradora líder do mercado fez uma estimativa dos prejuízos gerados pelas catástrofes naturais no primeiro semestre. Até agora foram 72 bilhões de dólares gastos. Os prejuízos econômicos provocados pelas catástrofes naturais no mundo durante o primeiro semestre de 2022 alcançaram 72 bilhões de dólares, de acordo com a primeira estimativa publicada nesta terça-feira pela resseguradora Swiss Re. Ainda que o valor seja inferior ao do mesmo período no ano passado, que foi de 91 bilhões de dólares, o grupo suíço enfatizou o peso cada vez maior dos chamados desastres secundários, menores que as grandes catástrofes como os furacões e terremotos, mas cada vez mais caros. O diretor do Departamento de Cobertura de Catástrofes na Swiss Re afirmou que os efeitos das mudanças climáticas são evidentes nos cada vez mais numerosos fenômenos meteorológicos extremos. As tempestades de inverno de fevereiro na Europa custaram 3 bilhões e 500 milhões de dólares às seguradoras, mesmo valor causado pelas inundações na Austrália em fevereiro e março. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos iniciou a sua turnê pela Ásia. Como seu itinerário não foi divulgado, uma possível visita de Pelósia a Taiwan fez com que o governo chinês respondesse de maneira dura, afirmando que não ficará de braços cruzados com a visita à ilha. A possível visita da presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan ganhou um novo capítulo. Nesta segunda-feira, a democrata iniciou uma viagem pela Ásia com a primeira parada em Singapura. Em Washington, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou que Pelosi tem o direito de ir à ilha. A presidente tem o direito de visitar Taiwan. Um presidente da Câmara já visitou Taiwan antes sem incidentes, assim como muitos membros do Congresso, inclusive este ano. O mundo viu o governo dos Estados Unidos ser muito claro que nada mudou. Nada mudou sobre a nossa política de uma, China. O Ministério Chinês das Relações Exteriores advertiu mais cedo que uma visita de Pelósia a Taiwan ameaçaria seriamente a paz e a estabilidade dos treitos de Taiwan. Pequim considera a ilha uma de suas províncias que ainda não conseguiu reunificar com o restante do seu território desde o fim da Guerra Civil Chinesa. A China parece estar se posicionando para potencialmente dar mais passos nos próximos dias e talvez em horizontes de tempo mais longos. Esses passos potenciais da China podem incluir provocações militares, como disparar mísseis no estreito de Taiwan ou ao redor de Taiwan, operações que quebram normas históricas, como a entrada aérea em larga escala na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan, atividades aéreas ou navais que cruzam a linha mediana e exercícios militares que poderiam ser altamente divulgados. Durante a coletiva na Casa Branca, Kirib também falou sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, anunciando o envio de um novo pacote de armas de 550 milhões de dólares para as tropas de Kiev. A remessa vai incluir mais munições para os sistemas avançados de foguetes de alta mobilidade e munições para a artilharia. Agora a gente traz um alerta. Uma nova pesquisa divulgada essa semana mostrou que o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados está relacionado ao desenvolvimento de demência. De acordo com especialistas em saúde, os alimentos industrializados e ultraprocessados têm baixo valor nutricional. Esses produtos possuem poucas fibras, poucas proteínas e são ricos em açúcar, gordura e sal. O estudo publicado na revista científica Neurology mostrou que aquelas pessoas que consomem grandes quantidades de alimentos ultraprocessados têm uma maior chance de desenvolver demência em comparação com aquelas que consomem poucas quantidades. Os cientistas demonstraram que substituir 10% dos alimentos ultraprocessados por não processados, como frutas frescas, vegetais, legumes, leite e carne, diminui 19% as chances de apresentar quadros de demência. De acordo com os pesquisadores, o estudo não prova de forma integral que alimentos ultraprocessados causam demência, mas mostra uma associação entre o consumo e a doença. A pesquisa alerta ainda para um consumo consciente desses alimentos que certamente podem ocasionar outras complicações. Foram 23 horas de cirurgia em um nono procedimento para finalmente separar os irmãos Arthur e Bernardo Lima, gêmeos que nasceram unidos pelo crânio. A intervenção, feita no Rio de Janeiro, contou com o auxílio da realidade virtual e uma equipe médica com mais de 100 profissionais para ser realizada. Dois gêmeos brasileiros de três anos unidos pelo crânio foram separados em uma intervenção que os médicos descreveram nesta segunda-feira como a cirurgia mais complexa de seu tipo. Arthur e Bernardo Lima passaram grande parte da vida em um hospital no Rio de Janeiro onde foram operados em um procedimento que foi simulado antes com o auxílio de realidade virtual. Depois de uma série de nove cirurgias que culminaram com uma de 23 horas, os irmãos puderam olhar para o rosto um do outro pela primeira vez. A organização médica beneficente Gemini Antwined, com sede em Londres, que ajudou a realizar o procedimento, descreveu a operação como a separação mais desafiante e complexa até hoje, dado que os irmãos compartilhavam várias veias vitais. O neurocirurgião Gabriel Mufarrege, do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, onde foi realizada a intervenção, disse que a cirurgia foi a mais difícil de sua carreira e que estava muito satisfeito com o resultado. A equipe médica, que incluiu quase 100 profissionais, se preparou para as delicadas etapas finais da cirurgia, em 7 e 9 de junho, com a ajuda da realidade virtual. Usando imagens de tomografia e ressonância magnética para criar um mapa digital do crânio compartilhado e dos cérebros dos irmãos, os cirurgiões treinaram conjuntamente no Rio e em Londres, com uma operação de teste realizada por meio da realidade virtual. Muito lindo, né, Vê? A evolução da tecnologia em prol da ciência para transformar o mundo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. E a uma da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho